A curtose descreve o grau de achatamento de uma distribuição. Veremos a seguir como definir medidas de curtose para os dados observados. Meu nome é Alexandre Patriota, sou professor de estatística e neste vídeo vou falar sobre como a curtose dos dados observados pode nos auxiliar na descrição da distribuição dos dados. Assim como a simetria, a curtose oferece informações importantes sobre a forma da distribuição dos dados. Mais especificamente, ela mensura o decaimento das caudas da distribuição em relação a uma medida de posição central, que pode ser a média ou a mediana. Para facilitar a discussão, vou considerar apenas dados cuja densidade de frequência é simétrica e se concentra em torno da média. Nesse caso, a densidade de frequência dos dados atinge o seu ponto máximo em valores no entorno da mediana ou da média. Além disso, a densidade de frequência decresce à medida que o ponto se distancia da posição central. Se esse decaimento for lento, dizemos que a distribuição tem caudas pesadas, ou seja, a cauda persiste em ter densidade relativamente alta. Se o decaimento for rápido ou abrupto, dizemos que a distribuição tem caudas leves, ou seja, a cauda da distribuição tem densidade baixa. Entre 1894 e 1905, Pearson introduziu um coeficiente para capturar esse decaimento, o qual foi chamado de coeficiente de curtose. Considere um conjunto de dados genérico x1, x2 e assim por diante até xn. Pearson definiu o coeficiente de curtose como sendo o quarto momento central dividido pelo desvio padrão à quarta potência. O quarto momento central é dado pela média das diferenças entre a média e as observações elevadas à quarta potência. O coeficiente de curtose é obtido dividindo o quarto momento central pelo desvio padrão elevado à quarta potência. Alguns livros interpretam a curtose em termos do pico da distribuição, outros a interpretam em termos de caudas leves ou pesadas. Moores, em 1986, mostrou que a curtose pode ser interpretada como uma medida de dispersão em torno de dois pontos, a média mais um desvio padrão e a média menos um desvio padrão. Ou seja, a curtose mensura, de certa forma, a dispersão nas caudas da distribuição. Para entender como essa interpretação se justifica teoricamente, considere os dados genéricos x1, x2 até xn, calcule a sua média, x barra, e o seu desvio padrão. Vamos padronizar esses dados, subtraindo a média de cada observação e dividindo o resultado pelo desvio padrão. Considere também que o desvio padrão é diferente de zero, ou seja, existe pelo menos uma observação diferente das outras. Com essa suposição, conseguimos calcular as observações padronizadas z1, z2 e assim por diante, até chegar na zn. Agora observe que o coeficiente de curtose pode ser reescrito em termos da média das observações padronizadas elevadas à quarta potência. Para o conjunto de dados transformados, z1, z2 até zn, a média é exatamente igual a zero. e a variância é igual a 1. Isso ocorre para quaisquer dados observados x1 até xn que tenha desvio padrão maior do que zero. Assim, concluímos que o coeficiente de curtose é o segundo momento das observações padronizadas ao quadrado. Neste caso, podemos reescrevê-lo em termos da variância da variância e da média de z1 ao quadrado, z2 ao quadrado e assim por diante, até zn ao quadrado. Note que a média dessas observações, que estão ao quadrado, é exatamente igual à variância dos dados padronizados. Como a variância dos dados padronizados é igual a 1, temos que o coeficiente de curtose é a variância das variáveis padronizadas ao quadrado mais 1, ou seja, o coeficiente de curtose será sempre maior ou igual a 1, pois a variância dos dados observados ao quadrado não pode ser negativa. A variância das variáveis padronizadas ao quadrado é crucial para interpretarmos o coeficiente de curtose como uma medida de variabilidade em torno da média mais ou menos um desvio padrão. Primeiro observe que essa é uma medida de variabilidade de z1 ao quadrado até zn ao quadrado em torno de sua média, que é exatamente igual a 1. A variabilidade de zi ao quadrado reflete a variabilidade de zi em torno de menos 1 e mais 1. Como zi é igual a xi menos x barra dividido pelo desvio padrão, quando voltamos para os dados originais, essa variabilidade reflete a variabilidade de xi em torno da média menos um desvio padrão e da média mais um desvio padrão. Como exercício, calcule a curtose para um conjunto de dados com apenas duas observações. Neste caso, a variância das observações padronizadas ao quadrado será igual a 0 e o coeficiente de curtose será igual a 1. Para resolver esse exercício, note que para n igual a 2, temos que x1 menos x barra é exatamente igual a x2 menos x barra. Substitua essas equivalências matemáticas na fórmula para mostrar que a variância das variáveis padronizadas ao quadrado é 0. Para ilustrar a curtose, considere os dados observados que aparecem na tela. Como vimos, a curtose dos dados originais é igual a variância da variável padronizada ao quadrado mais um. Observe que a curtose não depende da média nem da variabilidade dos dados originais. Para esses dados, a frequência de observações que estão fora do intervalo, média mais ou menos 3 desvios padrão é de 0,27%. Ou seja, em 10 mil observações, apenas 27 estão fora desse intervalo. Vamos mudar a forma da distribuição dos dados, mantendo as mesmas médias e variâncias do caso anterior. A curtose para os dados apresentados em tela é 16,8, ou seja, 5,6 vezes maior do que 3. A frequência dos dados que estão fora do intervalo, média mais ou menos 3 desvios padrão é agora de 1,48%. Ou seja, a frequência de pontos observados mais distantes da média é maior do que no caso anterior. Observe que nesse caso o decaimento da cauda é mais lento do que no caso anterior para observações que estão mais longe da média. Vamos mudar mais uma vez a forma da distribuição dos dados, mantendo as mesmas médias e variâncias do caso anterior. Agora, a curtose para estes dados é 1,8, ou seja, menor do que 3. Não há dados observados fora do intervalo, média mais ou menos 3 desvios padrão. Ou seja, os dados se distribuem todos relativamente perto da média. Há uma queda abrupta na cauda da distribuição. Yu e Kendall, em 1937, disseram que distribuições com coeficiente de curtose menor do que 3 são consideradas achatadas no topo e serão chamadas de platocúrticas. Distribuições com coeficiente de curtose maior do que 3 são consideradas com o pico acentuado e serão chamadas de leptocúrticas. O número 3 é utilizado como ponto de comparação porque é a curtose da distribuição normal ou gaussiana. Essa é uma das atribuições mais importantes na teoria estatística e estudaremos em detalhes em outros vídeos futuros. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima! É isso aí, agora que resolveram passar avião, passar carro, passar trator, gente gritando... O cachorrinho não para lá!